Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitzky e hoje nós estamos iniciando nossa oitava aula de PHP aqui em nosso canal Então como vocês já viram no título, nossa aula hoje vai ser sobre Arrays, beleza? Então bora pro computador sem muita enrolação Beleza pessoal, a gente está aqui no nosso computador e agora sim vamos começar a lidar com nossas Arrays, beleza? Então vejam só que bonitinho que isso aqui que eu fiz pra vocês Então Array, professor Gustavo Neitzky E hoje nós vamos lidar então pessoal com Indexed Arrays, ou seja, Arrays Indexadas Mas Gustavo, nunca nem ouvi falar em Array, o que que é uma Array? Um Array pessoal, armazena vários elementos dentro de apenas uma variável, beleza? Então pessoal, ao invés de a gente criar várias variáveis pra falar de instrumentos, por exemplo Como vocês podem ver aqui na tela, como o Instrumento 1, Instrumento 2, Instrumento 3 Isso aqui não se faz, beleza? Então a gente cria apenas uma variável, que é uma Array, onde a gente coloca todos os instrumentos dentro dela, beleza? Então aqui nós temos acordeon, violão e bateria dentro de apenas uma variável, que é uma Array, beleza? Beleza Gustavo, está aqui tudo certinho, tudo bem tranquilo? Só que eu tenho uma dúvida, eu vou estar lá escrevendo meu código bem concentrado Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra chamar o meu elemento violão, ou meu elemento bateria, ou acordeon Aí que vem os nossos índices pessoal Então cada elemento dentro da nossa Array vai possuir um índice que é um número Ou seja, o meu primeiro elemento aqui possui o número 0 O nosso segundo, o número 1, o nosso terceiro, o número 2 e assim por diante, beleza? Então quando eu vou escrever lá, vejam só que temos um exemplo Echo, eu tenho um ponto para concatenar instrumento 0 O 0 eu sei que é um acordeon Então a frase vai ficar Eu tenho um acordeon e um ponto de exclamação, beleza? Vamos colocar isso em prática então Então eu já abri meu VS Code aqui, já criei a pastinha aula 8 Já dei o nome aqui, ó, indexed array Beleza? .php, já criei isso aqui Vejam só, vamos minimizar esse meu read, beleza? Indexed array, tá, 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 tudo certinho Então como é que nós fizemos aqui pessoal? Temos uma Array, então com acordeon, violão e bateria E um echo aqui bem simples, beleza? Então vamos escrever isso aqui rapidinho e eu já volto Beleza pessoal, já terminei aqui de escrever meu código Então por que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente conseguir visualizar melhor cada coisa E para eu ter certeza que tudo que eu estou explicando está certo Está funcionando de verdade, beleza? Então vamos atualizar aqui, vejam só Então deu para mim, eu tenho um acordeon Por quê? Pois eu escrevi aqui, eu tenho um E o instrumentos, o 0 pessoal O 0 eu sei que é meu acordeon O 1 eu sei que é meu violão Vamos salvar aqui, vejam só Atualizamos, eu tenho um violão E o 2 eu sei que é minha bateria, beleza? Então, 2 eu tenho uma bateria Vamos atualizar, vejam só Eu tenho uma bateria tudo funcionando bem certinho até aqui Sem segredo algum, beleza pessoal? Qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu vou ajudando vocês E eu estava percebendo aqui que tem um Gustavo perdido aqui no meio Vamos tirar esse H3 aqui Não me perguntem por que ele está aqui no meio, beleza? Mas ignorem, ignorem Finge que vocês nem viram ele, beleza? Beleza pessoal, então dando seguimento aqui Vamos para a próxima parte que tem uma função muito interessante, galera Vejam só Então eu continuo tendo minha array aqui em instrumentos Minha variável em instrumentos Só que agora eu tenho um echo cont E o que é essa função cont? Vejam só A função cont é usada para retornar o comprimento Ou seja, o número de elementos que uma array tem Beleza? Então vamos lá no nosso código Vamos comentar essa nossa linha aqui Vamos dar um echo e vamos colocar cont Echo cont E vamos colocar a nossa variável Nossa array em instrumentos aqui dentro Show de bola? Vamos salvar isso aqui Vejam só pessoal Antes de a gente ir para lá Aqui eu tenho 3 elementos dentro dessa minha array, beleza? Então vamos atualizar aqui Vejam só que já deu para mim Que eu tenho 3 elementos nessa minha variável Nessa minha array em instrumentos Show de bola? Então vejam pessoal Que isso aqui é uma coisa muito simples Mas que é muito interessante para se utilizar Nesses projetos aí E que também vai ser muito importante Para o nosso próximo passo agora Da nossa videoaula, beleza? Então dei certinho aqui porque funcionou E vejam só isso aqui Parece um bicho de 7 cabeças Mas é muito simples pessoal O que é que todo esse código aqui vai fazer? Ele vai dar todos os elementos Que estão dentro da minha array, beleza? Então temos a nossa mesma variável Nossa mesma array Que a gente está utilizando desde o início da videoaula Então aqui com acordeon, violão e bateria Coloquei uma variável elementos Com um número de elementos Que é o quanto Vai contar quantos elementos que tem aqui dentro E coloquei um for aqui Que vai dar cada nome, beleza? Então vamos lá para o nosso código Eu vou digitar isso aqui E já explico melhor para vocês Beleza pessoal? Tornhei de digitar aqui meu código E vejam só A única alteração que eu fiz Foi fechar com essas chaves aqui Esse meu trecho de código Que eu tinha esquecido de inserir aqui, beleza? Então vejam só que no meu código aqui Está tudo certinho Vejam só que eu já atualizei a página aqui Sem querer pessoal E olhem só o que deu para mim Deu todos os elementos que estão dentro Da minha array, beleza? Então só explicando para vocês Como é que funciona novamente tudo isso aqui Eu tenho uma array Com a variável instrumentos Com esses elementos aqui Acordeon, violão e bateria Show de bola Eu tenho uma outra variável elementos Que vai contar Ou seja, tem três elementos A minha variável elementos é três, beleza? Sem segredo algum E dei um for aqui com a nossa variável x Iniciando em zero Beleza? Então enquanto Essa nossa variável for menor Que três Que é os nossos elementos aqui Ela vai indo de um em um, beleza? Então deu para mim aqui Todos os nossos elementos Acordeon, violão e bateria Show de bola pessoal? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Ou mandem lá no meu direct Que está aparecendo em algum lugar Aqui da tela, beleza? Beleza pessoal? Então por hoje é isso Essa aqui foi uma aulinha bem simples Para vocês pegarem a base Para vocês entenderem Como é que funciona um array, beleza? Então nas próximas vídeo-aulas Aqui desse curso PHP Nós vamos estar aprofundando Um pouquinho mais Nas arrays, beleza? Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Aqui no nosso canal pessoal Pois estamos chegando A quase mil inscritos Vejam só aqui, beleza? Então deixe seu like Compartilhe com seus amigos E até a próxima Aquele abraço Até mais e tchau Valeu!